O SANTO CONTESTÁVEL Nasceu em Portugal em 1360. É também conhecido como o Santo Contestável, Beato Nuno de Santa Maria, hoje São Nuno de Santa Maria, ou simplesmente Nuno Álvares. Foi nobre e guerreiro português que desempenhou um papel fundamental na crise de 1383-85, onde Portugal jogou a sua independência contra Castela. No decorrer de uma batalha, quando já se temia ao pior, o seu escudeiro foi encontrá-lo em êxtas, ajoalhado a rezar entre dois penedos. Quando acabou de rezar, ergueu-se com o rosto iluminado e, dando as suas ordens, conseguiu que se ganhasse a batalha de uma forma considerada milagrosa. Camões, em sentido literal ou alegórico, explícito ou implícito, faz referência ao Contestável, nada menos que 14 vezes em Os Lusíadas, chamando-lhe o Forte Nuno. São Nuno foi canonizado pelo Papa Bento XVI em 26 de Abril de 2009.